Música Cheguei na beira do porto aonde as ondas se esvaiam As garças dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta que o botão de rosa caia Ai quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Eu entrei lá Eu entrei lá Ai 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 Ela lalai Ela lalai Ela lalai Ela lalai Ela lalai A tua soldade curta Como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Entre as vistas se atrapalha Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Sigo com outra na vida Sigo com outra na vida Pensando em ti Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Caminheiro que lava aí No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado Leva esse recado Por favor, diga pra amar Zenar o reino Zenar o reino que é meu Cuidar nem do meu cavalo Que eu morro de saudades Que eu morro de saudades E o meu cavalo de saudades E o meu cavalo de saudades O meu cavalo de saudades O meu cavalo de saudades E o meu cavalo de saudades Caminheiro de saudades E o meu cavalo de saudades E o meu cavalo de saudades E o meu cavalo de saudades Eu tenho um cavalo de saudades E o meu cavalo de saudades Bolsa de saudades Vou trazer ele pra cá Mas se eu for mal Nós estudo Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oh, encaminheiro Não esqueça de avisar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora, viola Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder o quê? O que importa? O que importa? O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cancacaiana Um dia lá na roça Me deu cedo toda hora Choquei o cabo da enxada E joguei a charabora Deixada que não presta Paga que não corta Se eu perder o quê? A bolinha A fazenda do meu solo Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Paga que não corta Se eu perder Vocês Não podem mais Amorim! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado paraibando Eu gosto da Paraíba Mas sou pia-se cabana Oh, oh, oh No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com o chave de ouro Despertindo dos goianos Meu povo pode contar com o chave de ouro Oh, 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 oh Cabeão da minha voz e não pega pico Também a mão de pilão A chance não dá rasteira A chance não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinqueiro Eu me virei duas vezes e não sou de moda A língua da fechadura não faz fofoca Os namoros quando é de manhã cedo O seu perfume no ar exala A padeira com o que está bem seca Fechando no sol bem quente a escala Os baianos brincando de fadão Sai fogo enquanto o aço resbala Os namoros de antigamente Se escrava por um buraco na sá Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenari Ver passarinhos cantando Quando ver o pedudinho Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojolo e a moeta As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na varanda Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um bocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Você se encontrou totalmente Sua beleza que rodeia Vou dobrando lá no espaço Lua, rama e lua cheia Desde o céu da luz de mim Pro mundo inteiro da areia O céu, estrelas, parados A lua e o céu vazia Eu fez o mar azulado E o cabelo da sereia Fez mexe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde fornei Meu cabelo da meia A estradão cheio de água Onde o meu ano está cheia Eu fiz cachoeiras lindas Pra nas erras sepenteia Fez tapada e o que fala A sarada que mandeia Canta na canta de bando A madruguesa ponteia Os catireiros de pé Canta na canta de bando Onde o velho mudou tanto Que já está entrando na areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos de santeia E trabalhando treinado Onde o velho enquece Quem da teia Onde não ganha de bando Preco não vai dar da teia A moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia E feijas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom me conhece Oh meu Deus Venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha trevinir Agacha em corte e foreia Venha ver mulher de lá O lugar da santa ceia Só desmar de dar um fim O que já foi desverdeia O que já foi desverdeia Melha porteira Sentir minha terra Mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque em minha angústia Chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo o meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha coronha de certa vigor Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo da infância E não volta mais Você é a saudade do tempo da infância Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei um remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coromandão Terra do Cleitaguer Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais O massa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Aô Brasil! Quebra tudo, Rio de Janeiro! É! Essas músicas dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês que estão assistindo Esse programão especial Passei uma noite Passei uma noite No rancho amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele turgúrio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões Que tá curtindo Solimões Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Eu acariciei Cantando Seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Chega nóis Comprei uma matavir Do coronel venturi Fiz um rancho De barro Amarrei Por cima O caminho E na beira Da lago Só para pesca Traí Eu não me incomodo Que me chamem Deita e tira Todo carinho Canta Muita gente Admiram Muita gente Muitos de sucumbida Se joga A terra Fana Sozinho O homem Não Tira Capivara Capivara É beijo Adesco Quando cai Na minha Mira O chuar Que joga A frecha Lá do barranco Morreria Eu sou grande pescador Também gosto Também gosto de catir Quando eu entro No pagode Não tem quem não se admira Torre Piquita Viosa Contente o povo O deliria Se a tristeza Está na festa E eu chego É na sedentia Vá do palma E vá do pé Até as moças Ela suspira Muita gente não conhece Vou cantar Vou cantar Na coruíra Nem sabe o gosto Que tem A pinga Com sucumbida Morando lá na cidade Não se come Cambogia É por isso que eu gosto Do sistema Do caipira Pode até Ficar de fogo Ele não conta mentira E essa quarta-feira Vamos de modão Né Maurício Teodoro e Sampaio Só pra quem curte o modão Eita Meu bem Eu queria Que você Voltasse Ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do Tempo de boteco Querida Nós nos enganamos Com nosso sentimento Nem eu Nem você Conseguiu Cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém Se casou E eu pra vingar Também fiz um falso Casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem Saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto Sentido Depois disfarçando A braça e seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar No peito A nossa paixão Proibida Amor Estamos condenados Amar Amor Comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim Pra mim não existe Só você Mulher Ô seu Toninho Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta, viseiro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Ebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão Mais forte! A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou A esperança de ser campeão 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 Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, contra esse aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei É o nome, não sei, assino com X Meu Deus, não fez nada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou a ouvir O que é? O que é? O que é? O que é? Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu sei de onde eu falo Tô doente, não sei se você tem que saber Tô doente, não sei se você tem que saber Eu vou Eu vou Hoje vou voltar, te mando me esperar Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês lá O outro lado da cidade Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baranço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Música No recanto onde moro é uma linda passarela O carijão tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus que sente nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da noz Terreiro, papagaio, pacarela Eu ando de qualquer jeito De cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fibela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora Deixo cedo a currotela Eu levo o meu viradinho Eu levo os fundinhos de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce cedo na tela Mas lá no meu canchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em mim É com o algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai faltar com o ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para me lembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou o passo Sobre a tente aleira Mostrando que um quarto Já foi o seu mar Grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com fio de cabelo O meu paletó Lembrei Que foi de nosso amor E que se aquele fio de cabelo Com fio Já esteve grudado E o nosso suor Quando a gente ama E não vivem junto A mulher amada Uma coisa toda É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Da impressão que erra Vem e acidente Se hoje Eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com fio de cabelo O meu paletó Lembrei Se tu vem de nós Amor divino Que aquele fio de cabelo Sofrido Já esteve grudado Em nosso suor Os passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer tipo De canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temou Pra rimar O construtor Da floresta Faz seu prédio Na paineira E o maestro Sabiá Faz seu show Na laranjeira Na copada De um pinheiro Canta alegre O bem divino E a tarde Na capoeira Canta triste A juriti Essa parte é triste Quando ouço Um disparo Espingarda Tenho dó Por saber Que na palhada Está morrendo Um chororó Quando o caminhão Malvado Vem chegando De massinho Atacando Sem piedade Deixa Deixa ver o canarinho No pomar As lindas asas Nas mais variadas cores Num constante Vai e vem Dos pequenos Beija-flores No moinho Tico-tico Enche o papo De furbar E a bombinha Mensageira Foi pra nunca mais Voltar Quando a saudade No meu peito Fez morada Foi na ribada Da paixão Que desgarrou Eu apoiei Eu madrinhei Estrada fora E o berrante Da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram Sobre o chão Ali peguei No sono Então sonhei Com ela E acordei Com o sono No coração Ai, ai, ai Saudade É feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você Não vem Mato fechado Busco o brilho De outro olhar Abro picadas Caminhos Sem direção E de repente Vejo Que todo Caminho Me leva Sempre Rumo Ao seu coração Hoje eu sou Boiadeiro Sem boiada Montado Na vontade De te encontrar Amargando Uma saudade Eu vou Vivendo Buscando Do seu amor Eu vivo A caminhar Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você Não vem Saudade volta Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta Mas você Não vem Saudade volta Mas você Não vem A CIDADE NO BRASIL 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 Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando o frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu me entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Doa um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Para as bandas do Araguaia Para fazer a travessia O capataz era o velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pior nada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que vazia pra esses vagos Não conhecia Não conhecia os tormentos Do Araguaia fama Não sabia que as piranhas Eram perigo da mar Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirão Sangrando com ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro E saiu do outro Amém. 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 Amém.